E aí Paulão, beleza? Estamos aqui dirigindo o Vectra do Paulinho. E aí Paulinho, conta um pouco desse Vectra pra gente. É, esse Vectra aqui é o poderoso, né cara? Na verdade esse aqui acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto Vectra que eu tenho. Quarto Vectra. Esse aqui é o ano 99-2000, GLS, né? É. Acostumado pelo povo aí de ser chamado por Vectra B, que é a segunda geração dele aqui no Brasil. Ah, tá. O primeiro entrou em 94 e 95. Eu lembro desse, que era quadradinho, né? Isso, ele já veio pra entrar, pra substituir o Monza, que o Monza veio a sair dos últimos modelos, se eu não me engano, 96. Uns falam que teve até 97, que eu conheço que teve até 96. É. E esse aqui é o modelo 99-2000 GLS, né? Ah. Pra esse ano, se eu não me engano, ele perde pro CD só, né? Uma coisa ou outra de acabamento. Ele é o quê? O 2.0 ou 2.0? 2.2, 8 válvulas, né? 2.2 válvulas. Caramba, cara. Tem o 16 válvulas, que todo mundo gosta. É de época, né? Tem época, você volta 10 anos atrás, o cara fala que é porcaria 16 válvulas. Aí o brasileiro começa a conhecer as coisas, já não, já é a melhor coisa da vida. Pra quem cuida, tanto um como o outro, são ótimos carros. É. O 16...